Fortuna de Ana Maria Braga, apresentadora conhecida em todo o Brasil. Há mais de 22 anos, ela está à frente do programa Mais Você, na Rede Globo. Atualmente, ela é uma das famosas mais bem pagas do país. Como contratada da Rede Globo, ela recebe 1 milhão e 800 mil reais mensal. Ela tem uma fortuna que está em torno de 105 milhões de reais. Além disso, também tem uma mansão na zona oeste de São Paulo e uma fazenda no interior de São Paulo.